Vou fazer esse vídeo aqui que eu acho muito importante Já passei por situações aí de estar dirigindo a Blazer e alguém emparelhar aí do lado e perguntar onde é que eu faço manutenção Se existe algum mecânico especializado para fazer manutenção na Blazer e tudo mais E vou passar aqui, vou fazer um videozinho aí até para quem é fora do Rio também E estiver precisando de alguma coisa, eu acho que é bem válido Essa aqui é uma Blazer Executive 2000 Esse carro deu um problema mecânico aí que resultou aí na necessidade de retificar o motor por completo E o dono desistiu, está ganhando peça Aliás, muitas peças desse carro aqui acabaram salvando aí minha Blazer Uma delas aí é o acabamento que fica aqui em cima Essa parte aqui em cima tem uma lampadazinha Aí um monte de Blazer, aquela Blazer branca lá no final também salvou minha Blazer É isso né, alguns carros acabam morrendo aí para salvarem outros carros Essa S10 aqui tem 1 milhão e 200 mil km rodados A mecânica dela tinha a marca ainda do brunimento original Removeu aí, o carro não está lá nos seus melhores dias aí de pintura Mas mecanicamente esse carro está bem legal Agora ali o dono dela vai parar de usar como carro de trabalho Vai remover o GNV S10 aqui também fazendo serviço Ah, eu não posso deixar de mostrar Uma autêntica Blazer Executive Preto List Automática com tração nas quatro rodas Essa era a configuração mais cara da Blazer Ela está trancada? Eu vou tentar mostrar o câmbio aqui E ela teve um problema mecânico aí Está aqui para a gente tentar salvar Bom, então aqui na Batcaverna O pessoal fala aí da manutenção da Blazer Fala que a Blazer é uma bomba Que ninguém quer mexer Na verdade eu acho que o pessoal não tem nem o conhecimento técnico Nem o material necessário Para fazer o diagnóstico Esse aqui é o computador, o scanner Para fazer a leitura da Blazer Que utiliza a injeção Delphi Rochester Que é o Tec2 Ele faz a leitura aí de alguns carros Suburban, Camaro Faz acho que a Omega Suprema 4.1 A Omega e a Omega Suprema 4.1 E aqui tem também o Candy Que faz a leitura dos Saabes Saab 9.000 Tudo num kit só E esse kit aí é um tempo atrás Custou aproximadamente 12.000 reais Quanto tempo tem isso cara? Quatro anos Quatro anos atrás Vou mostrar aqui O Eduardo tá fazendo Uma manutenção aqui na minha Blazer Troca das bieletas E aí cara? Vamos lá Já vai ficar novo Tem uma tampinha de garrafa na bieleta? Tem Incrivelmente tem Mas já vai sair já É Esse pessoal aí que se diz mecânico Bota uma tampinha né? É Normal Normal E a Blazer não é uma bomba né cara? Pra quem não sabe trabalhar é Palavra de quem tem uma alfa É um 64? Um 55 Um 55 Cálibra Tigra Suburban E muito mais Ainda tem um estoque aqui Tem um Ainda tem uma areia né? Ainda tem uma areia ó Bomba por bomba Tá aí Tem esse cálibra aqui Doador de peças E um tigra lá atrás também Doador de peças Então fica a dica aí Eu super recomendo O Eduardo Na verdade me salvou Porque vocês viram aí o estado que a Blazer chegou né? Se não fosse ele É Tanto com as peças Quanto com o conhecimento Tanto com a O carinho aí De ter a boa vontade De sempre estar Pesquisando Fazer o melhor A gente fez Aranha Distribuidor Tudo que vocês podem imaginar aí Que é problemático na Blazer Eu tinha problema nesse carro Enfim Ele teve a maior boa vontade De me ajudar E fazer Muitas vezes a gente Precisou Catar umas peças aí Do estoque da Bate Caverna Que ele me cobrou sempre Preços muito honestos E muito Compatíveis aí Nada especulado Vou mostrar um pouquinho aqui Da Bate Caverna Até uma tampa de towner Existe lá atrás No final Muita bagunça Eu não vou passar aqui Mas aí Banco de S10 Tem bastante coisa aí Que Que a gente acaba pegando Deve ter umas 4 A 5 Blazers Desmontadas aqui dentro Então é isso Eu vou deixar o contato Do Eduardo aqui Na descrição do vídeo Quem quiser aí Entrar em contato E Até a gente Já tive situações aqui De receber carro de São Paulo Rebocado pra cá Tá Eu não vou Não vou botar o endereço Vou botar só o telefone Quem quiser Entre em contato com ele Eduardo da Bate Caverna Tá bom Um abraço a todos E que a gente consiga aí Resgatar as nossas Blazers Quem gosta E quem pretende Fazer uma manutenção aí De confiança no carro Valeu